Quando você é um assessor de imprensa, você pode ter um trabalho chamado assessoria de imprensa Freedom, que é aquilo que eu faço. O que é assessoria de imprensa Freedom? É você ser uma espécie de uma boutique de assessoria de imprensa. Você vai ter poucos clientes e cobrar mais por esse trabalho. Você vai ter um trabalho personalizado para poucos clientes. A gente ativa aqui o gatilho da escassez. Então, eu não atendo tantos clientes assim. Você quer que eu te atenda, eu só atendo um de cada segmento e no limite de quatro clientes dentro da agência. Porque daí eu, Patrícia, posso fazer. Percebe? Então, o que eu consigo aqui? Eu consigo atender quatro clientes, quatro contratos. Cada contrato, vamos falar aí de uma média de R$2.500,00. Isso significa que eu posso ter facilmente uma remuneração de R$10.000,00 trabalhando sozinha. R$10.000,00, acho que teria que ser um pouquinho menos, eu posso ser MEI. Ou seja, eu tenho um custo de R$60,00 por mês e só. Tá bom? Para ter uma assessoria de imprensa, para ser uma agência de assessoria de imprensa. Não importa se eu trabalho sozinho ou se eu tenho mais funcionários. Aqui eu estou dando um modelo de que você pode trabalhar sozinho. Se você vai montar uma agência de marketing, é muito difícil você fazer tudo relacionado ao marketing sozinho. Geralmente, você tem que ter um atendimento. Você tem que ter um designer gráfico. Alguém que entenda de Photoshop, de Illustrator, para fazer umas artes bonitas. Porque visualmente você vai precisar disso. Talvez você precise de um social media, alguém para cuidar das redes sociais do seu cliente. E é muito provável que você precise de um programador ou alguém que entenda de site. Porque o seu cliente vai precisar de serviços ligados ao digital, ainda mais hoje. Então, numa agência de marketing, você vai precisar de pelo menos... Vamos imaginar que você até cumpra uma dessas funções. Você vai precisar de pelo menos mais três profissionais. Cada profissional hoje, se nós pensarmos em preço médio do mercado, R$ 2.500,00 cada um desses profissionais. Então, a gente está falando de uma folha de pagamento de uma agência pequena, que só tem um de cada, uma folha de pagamento que começa em R$ 7.500,00. Uma agência de marketing não pode ser MEI. Você vai precisar ser uma... Limitada não precisa, né? Mas você pode ser uma ME. Isso significa que você já tem aqui, pelo menos, mais uns R$ 400,00 de escritório de contabilidade. Mais as suas notas fiscais que ficam na faixa de 6%. Então, para arredondar aqui, uma agência de publicidade pequena, ela começa com um custo de R$ 10.000,00. Mas, porque se você tem esses funcionários todos, não pode trabalhar da sua casa, do seu quarto, da onde você quiser, um escritório, um home, né? Você vai ter que ter um espaço para que essas pessoas criem, para que elas habitem. Até pode trabalhar de home office hoje cada vez mais. Mas é um pouco mais difícil no caso de agência, por causa do ritmo com que as coisas acontecem. Então, a gente está falando de uma profissão dentro de comunicação, onde você pode, sozinho, ganhar R$ 10.000,00. E nós estamos falando de um outro mercado dentro de comunicação, onde você começa gastando, né? Tendo que investir R$ 10.000,00 por mês. Ou seja, você vai precisar dos mesmos quatro clientes, só para zerar os seus custos de agência, para aí, então, começar a pensar em lucrar, pensar qual é o seu prolabore, e aí por diante.